Olá, eu sou Sabrina Laurentino, sou artesã, trabalho com patchwork. Eu vim mostrar pra vocês o termocolante da Círculo, que é o lançamento. Esse é o termocolante da Círculo, é o lançamento. E aqui eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode usar ele. A gente vai riscar um coração. Nessa parte a gente vai ver aqui que tem uma peliculazinha transparente e tem um lado mais branquinho. A gente vai sempre riscar nesse lado branco. A gente pega o nosso desenho, risca ele totalmente aqui. E a gente sempre vai cortar com uma margenzinha a mais do que o próprio desenho. A gente só vai cortar o desenho em cima do risco na hora que ele já estiver aplicado no tecido. Agora a gente vai aplicar no tecido que a gente quer fazer a patch aplicação. Então aqui a gente já tem o nosso desenho no termocolante e aqui a gente tem o tecido que a gente escolheu pra fazer a aplicação. A gente vai sempre aplicar ele no avesso do tecido. E a gente vai sempre passar o ferro aonde a gente desenhou nessa parte branca. A gente posiciona aqui e passa o ferro mais ou menos uns 3 segundos pra grudar bem no tecido. Aí agora sim a gente vai cortar em cima de todo o risco. Agora que a gente cortou toda a volta, a gente vai tirar essa película. E ele vai ficar com esse brilhinho aqui, é a cola do termocolante que ficou na parte que a gente quer usar. A gente vai aplicar em cima do tecido que a gente escolheu de fundo. E vai novamente passar o ferro pra ele grudar. Desse jeito ele vai evitar que desfie até a hora que a gente for fazer o caseado. Agora a gente pode levar a máquina e fazer o caseado em toda a volta. Ele vai ter esse aspecto mais durinho também, que ajuda bastante pra não ficar escorregando no tecido. E aí depois de caseado ele vai ficar desse jeito. Mais uma opção que a Circo tem no mercado é o Max Aplique. Que ele tem o mesmo sentido do termocolante, porém ele dá um efeito como o da termolina. Que ele fica assim mais durinho e não desfia. Mas a finalidade é a mesma, a gente aplica no tecido e depois a gente faz o caseado na máquina. E essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.